E não vai ser maior estrago Vamos jogar esse Flash Party É um jogo novo, veio da Steam Que não sei não, acho que não tá carregando esse jogo não, gente Preparou? Nossa, é muito lento esse carregamento O computador é lento, mas tá pior que... Eu botei Flash Recursos Original Eu não sei se tem encontro isso, Jun Uma muisda empresa Eu tento jogar esses jogos com esse Twitter, ele chama atenção O pessoal começa a aparecer, para ver Tirar um pouco essa música, gente, aquela música tem copyright Bora, como é que é esse jogo, gente? Trajes, que porra de jogo é esse, gente? Uma batalha Não sei, eu não escolhi nada, gente, não entendi nada Não estou entendendo nada CV versus CV Mais trem Ah, é Está pior com o motor? Sim 剛 Não Não Sim Sim Aí Como é que eu tô sem pilha? Ou não vai esse trainer? Será que dá pra ir ao contour? Multiversos com os bichos diferenciados, mas multiversos eu achei muito apelão depois que eu ajudei Nossa, que longe Ah, gostei até do jogo Porque não seja tudo pago os personagens Continua com o X Cara, que é muito jogo de celular, gente Ah, só tem Comprar Não tem nada de dinheiro, nada de nada Tá bom Vai ser um foda é isso Isso que pra mim é um foda Isso que é um foda pra mim Que daí é uma coisa que tu tem que ficar comprando personagens direto Então daí tu acaba jogando com o mesmo personagem sempre Assim que libera